ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Seguro defeso de mais de 17 mil pescadores é suspenso no Amazonas. Novo aparelho de radioterapia vai ampliar atendimento na Fundação Secom. No esporte, Princesa perde fora de casa e dá adeus à Série D do Campeonato Brasileiro. E a Arena da Amazônia vai receber Vasco e Londrina em outubro. Secretaria de Segurança faz operação para inibir assaltos a ônibus na M010. E ainda a Olimpíada mexe com orgulho brasileiro, depois de pesquisa constatar que ele estava em queda. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 17 mil pescadores aqui no estado tiveram seguro defeso suspenso. A determinação foi do Ministério da Agricultura. Olha o peixe, tem do pequeno até o graúdo. Cedinho ele chega no porto. Aqui tem Tocunaré, tem Caruanã, tem Surubim, tem um bocado de peixe por aí. É, mas assim como o nível dos rios, as vendas também estão baixas. Está ruim de vender em terra, né? Aí fica ruim aqui, está de vagar de grana. O perante compra o peixe do pescador. Mas quando a atividade fica proibida, eles recebem do governo federal o seguro defeso. Na verdade, recebiam. Alguns não fizeram a manutenção do registro e o Ministério da Agricultura suspendeu 17 mil carteiras só no Amazonas. Foi aí que a situação complicou para o Eliseu, que vive da pesca. O problema é que a gente passa uma situação difícil, né? Por causa que não sai o defeso, a gente fica esperando, paga o direito da gente tudo direitinho. E aí não sai, né? A portaria do Ministério informa também que para ter o documento de volta, é preciso apresentar um relatório sobre as atividades desenvolvidas. Além de outros documentos, como a inscrição no seguro e recolhimento da contribuição sindical. O defeso começa em novembro. E para quem já tem o benefício, como o seu Israel, a preocupação é outra. É um direito, mas para quem é propriamente pescador, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não se utiliza pelo outro, né? Recebe sem ter o benefício. Porque o próprio pescador mesmo não tem benefício. Isso porque eles não recebem esse benefício desde o ano passado e por isso cobram retroativo. Por causa dessa situação, a discussão foi parar em Brasília. A Federação dos Pescadores do Amazonas diz que apenas os estados do Pará, Roraima e Maranhão receberam o defeso retroativo. Eles participaram de uma reunião com o Ministério. Segundo a proposição que ficou pactuada, acordada com o secretário de Pesca, é que ele levaria uma mensagem da Confederação para revogar essa portaria que cancelou, suspendeu 186 mil carteiras e tinha mais na plateleira para ser cancelada mais 600 mil carteiras. Então é um governo que não está preocupado muito com a pesca. A polêmica do defeso já acontece desde 2015, com várias suspensões e liberações, até a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que restaurou o pagamento. Enquanto ninguém recebe, é bom pescar para não ficar no vermelho. A polícia prendeu mais um suspeito de assassinato. Ele foi levado à delegacia pelo crime de porte legal de armas. Mas lá os policiais perceberam que ele era foragido. Bruno Correa, o Beto Cabeludo, foi preso no centro aqui de Manaus na última quinta-feira por porte ilegal de arma de fogo. Pois é, mas assim que foi levado para a delegacia, os policiais descobriram que ele já era procurado pelo assassinato de Rociandrio Fonseca, de 30 anos. O crime aconteceu na última terça-feira. Vítima e suspeito estavam em um bar no Parque Rio Solimões, Tarumã, Zona Oeste, aqui de Manaus. Eles estavam consumindo bebida alcoólica. Foi quando se desentenderam e iniciaram uma briga. A vítima foi morta com 18 facadas. Testemunhas oculares dão conta, inclusive, de que a vítima pedia para que não fosse morta, ao mesmo tempo em que o Beto Cabeludo falava, não, calma, já está acabando, já está acabando. Quer dizer, é um assassino frio, calculista. A vítima, Rociandrio, também já tinha passagem pela polícia. Ele era ex-detento do compagem, onde cumpriu pena por roubo. O motivo do crime ainda é desconhecido. Bruno vai responder por porte de arma de fogo sem permissão e homicídio qualificado. A polícia prendeu na madrugada de hoje, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, 40 quilos de maconha tipo skunk. A droga estava escondida em duas malas na casa de Edmar Ramalho Vieira. Em depoimento, o acusado confessou que a droga seria levada para São Paulo. O caso foi registrado no 15º DIP. Edmar já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Uma nova unidade de radioterapia deve ampliar o atendimento contra o câncer na Fundação Secom. O novo aparelho, chamado de acelerador linear, vai aumentar a capacidade de atendimento, que deve saltar de 45 para 124 pacientes. Além disso, a ideia é agilizar os diagnósticos e tratamentos. É um equipamento extremamente moderno, que permite você fazer a radioterapia de forma mais rápida, mais eficiente e poupando o paciente. Portanto, é um equipamento ultramoderno que se instala aqui no Secom. A instalação do novo acelerador faz parte do plano de modernização dos serviços de oncologia no Estado, que não recebia investimentos havia 30 anos. Esse acelerador diminui em 50% o tempo de tratamento do paciente, quando comparado ao tratamento convencional que era feito pelo Cobalto. Uma parceria foi feita com o Ministério da Saúde. Investimentos de mais de 8 milhões de reais estão previstos. Nós estamos na fase final de licitação do novo equipamento de bracterapia, também no governo federal, que vai se aplicar especialmente ao tratamento do câncer de colo uterino. Este equipamento que nós acabamos de entregar à população vai atender, em sua maioria, o paciente ambulatorial. Hoje, durante a inauguração do setor de radioterapia, o governador foi questionado sobre o apoio político nessas eleições. Eu estou abdicando da minha condição de não interferir nesse processo, por conta de que vários amigos estão aí pleiteando. Agora, no segundo turno, aí pode me esperar, que aí eu vou vir com toda a força. No sábado, que vem, Manaus vai receber dois shows diferentes, um no Rio Negro e outro na Ponta Negra. O evento faz parte do calendário do Rock in Rio. Esse ano, a ideia é chamar a atenção do mundo para a Amazônia. Vão ser dois shows em diferentes palcos, um flutuante bem no meio do Rio Negro e o outro na praia. Por isso, a segurança vai ser reforçada. Nós temos uma operação em perímetro terrestre e uma operação em perímetro molhado. No perímetro terrestre, vamos atuar com os dois perímetros de segurança, o interno e o externo. Todas as pessoas que forem ao evento vão passar por revistas, revistas detalhadas. No perímetro molhado, nós temos uma central integrada de recursos fluviais, que vão realizar a segurança das embarcações que vão se deslocar até o local do evento. Manaus já é reconhecida como a cidade dos grandes eventos do norte do Brasil. E esse é um dos motivos que o maior evento de música escolheu a nossa capital para este evento. Mas o principal objetivo do projeto é chamar a atenção para a conservação da maior floresta tropical que fica aqui no Amazonas. A partir das quatro da tarde deste sábado, o flutuante recebe o concerto da Orquestra Filarmônica do Amazonas com a participação da cantora Ivete Sangalo. Já nas areias da Ponta Negra, o palco já é montado e aqui a Baiana vai fazer uma apresentação completa. Na verdade, Manaus está de parabéns. A gente ganhou mais uma possibilidade de aparecer para o mundo, mostrar a nossa cidade, a nossa biodiversidade, o nosso potencial turístico. E o que é mais interessante, Manaus está cada vez mais se tornando a capital mundial dos grandes eventos. O show na Ponta Negra começa às seis da noite. A entrada é gratuita e a expectativa da organização é de um público de cerca de 150 mil pessoas. Daqui a pouco, a Secretaria de Segurança faz operação para inibir assaltos a ônibus na rodovia M010. E ainda, a Olimpíada mexe com orgulho do brasileiro, depois de pesquisa constatar que ele estava em queda. Nós voltamos já.